Vamos adorar o Senhor nessa noite, Ele é o motivo, Ele é a razão de nós estarmos aqui. E eu não acredito que você saiu da sua casa para chegar aqui e não abrir a sua boca para adorá-Lo. Ele já se faz presente nesse lugar e queremos invocar a Tua presença, ó Santo Deus. Nós queremos chamar o Teu nome, Jesus, 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 Jesus. Jesus, seja bem-vindo no nosso meio, nós Te adoramos, nós entronizamos o Teu nome. Não há outro tão grande como Tu, Tu és digno de ser adorado, Tu és digno de ser glorificado. Nós estamos aqui por causa de Ti, seja bem-vindo, 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 seja bem-vindo. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Entra tudo aqui, é Teu, a casa está pronta, estamos Te esperando pra Te encontrar. Brilha a Tua glória, brilha a Tua glória e nos envolva com o Teu fogo, vem e toma o Teu lugar. Nós nos envolvemos, acende a chama e que venha o Teu reino. Nós nos envolvemos, nós nos envolvemos, nós nos envolvemos, nós nos envolvemos, acende a chama e que venha o Teu reino. Nós nos envolvemos, nós nos envolvemos, nós nos envolvemos. Oh santa, oh santa, o noivo vem, o noivo vem Oh santa, oh santa, o noivo vem, o noivo vem Cante com nós, Senhor A pedra, tudo aqui é Teu, a casa é esse amor Estamos esperando pra te encontrar Que a Tua glória nos envoa com o Teu fogo Vem e toma o Teu lugar Nós invocamos a sede e a chama e nos venha O Teu reino Nós nos ganhemos e nos entregamos pra sempre Mandaremos Nós invocamos a sede e a chama e nos venha O Teu reino Nós nos ganhemos e nos entregamos pra sempre Cantaremos Oh santa, oh santa, o noivo vem, o noivo vem Oh santa, o noivo vem, o noivo vem Oh santa, o noivo vem, o noivo vem Oh santa, o noivo vem, 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 o no Rosana, o noivo vem, o noivo vem, ele vem, Rosana, Rosana, o noivo vem, o noivo vem. Amém.